O Coração Nós apresentaremos a cantata do compositor André Memari, que além de compor a obra, ele tocará conosco. A estreia da minha cantata, escrita sobre poemas de Cruz e Souza, poeta simbolista brasileiro do século XIX. E eu encontrei esses poemas que estavam ali simplesmente pedindo para virar música. E teremos a participação super especial da clarinetista Paula Pires. Essa formação é bastante inusitada, está sendo super interessante para mim também como clarinetista, mesclar a sonoridade com o coro que está cantando lindamente. O Coral Paulistano está muito envolvido nessa obra, a gente gosta muito dos textos. A música tem músicas divertidas, tem uma certa ironia, uma melancolia. Eu garanto que se você vier, você vai ouvir muita música bonita, música coral com uma formação diferente de coral, piano e clarinete. Eu estou muito feliz de conduzir esse concerto. Eu espero encontrar você aqui. Até lá! Tchau! 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 Tchau!